E aí rapaziada, vamos lá, tranquilo. Boa tarde pra todo mundo, né? Tô gravando esse vídeo à tarde. Não sei qual horário que você vai assistir, né? Amanhã, tarde, noite, tá certo? Temos aqui mais um vídeo, né? Mais uma novidade aí pra toda rapaziada. Tô com o meu mano aqui, ó, DJ PP. Rapaz, olha na mão do rapaz. Muitas novidades. Aí, ó. Se liga só. Em breve, no nosso canal, né? Vamos postando, né? Cada dia, cada semana, um vídeo. O pessoal vem perguntando, Tripa, não tem os Fast Rappi da ZZ? Pronto. Agora tem os Fast Rappi da ZZ. Pouco a pouco, PP, mostra aí, ó. Ó, esse aí é do... Heliópolis. Heliópolis, gente. Imagina, hein? Mais um, hein? Pavonense. Pavonense e Santa Cruz, que eu acho que eu vi ali, né? Isso mesmo. Social Clube. Inocentão de Bel. Ó, isso, gente. Os Fast Rappi lá dos concursos da ZZ, né? Vocês vão ver, assistindo a coisona aqui, ó. Inocente. Pando Pilar. Cara, muito, muito show, muito show. Né? Cap de Caxias. Quem lembra disso, hein? Bom, agradecer o amigo aqui, né? A gente já vem na captura aí, né? Querendo postar alguns vídeos, né? Os que nós achamos por aí, já estamos postando. Em breve, no nosso canal, vocês vão assistir aí muita novidade do Fast Rappi lá da ZZ, tá bom? Valeu, rapaz. Abraça aí toda a rapaziada, mano, PP. Ó, você que gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, manda like lá, ativa o sino de notificação, faz os comentários, tá bom? Valeu, rapaziada. Rapaziada, um abraço, tamo junto. Valeu, PP. Valeu, tamo junto. Mais um, hein? Fui!